A receita de hoje é muito fácil de fazer em casa, ingredientes fáceis. Ah, bom, pra quem me segue e já tá aqui no Instagram, já sabe, né? No Instagram é o Zaidan, no Facebook e no YouTube, Chef Luiz da Zaidan. No YouTube tem um monte de receitas, já vários vídeos e é isso. Bom, bora começar? A receita é muito fácil, são ingredientes que realmente você tem em casa. Talvez o único ingrediente que você não tenha é o fermento biológico, aquele que vem no saquinho, que é um grãozinho. Dá pra mostrar aí. Aí aqui é o seguinte, num bowl a gente vai misturar o fermento com o açúcar. Lembrando que as quantidades depois a gente põe no YouTube. A gente tá pondo no YouTube? Sim, sim. As quantidades a gente põe no YouTube depois, pessoal. A gente vai colocar 140ml de água morna, duas colheres de sopa de farinha de trigo. Aí a gente dá uma misturadinha nisso aqui. Aí só ficam secos? Ou você já põe água? Calma, calma. Voltando. A gente mistura, eu tô usando o fuê, porque fica mais fácil de misturar e garantir que você não vai ter nenhum pedacinho, tá? A gente deixa aqui uns 5 minutinhos pra agir o fermento na água morna, tá? E aí a gente vai colocar o azeite, 1 quarto de xícara de chá de azeite e o sal. Aí agora a gente vai colocar a farinha aos poucos, vai pondo e vai misturando. Vai pondo e vai misturando. A massa da focaccia é uma massa mais mole, tá? Não é uma massa tão que não gruda, ela gruda um pouquinho na mão. Aí a massa tá pronta, ó. A gente põe a mão, ela não gruda, mas tá úmida, tá? Ela é assim mesmo. A gente tem que deixar essa massa descansando por mais ou menos meia hora e 40 minutos, tá? Por conta do fermento. De preferência ir em um lugar mais quente, não calor dentro do forno ligado. Tem que ser só em um lugar mais quentinho, tá? E aí, esquema televisão aqui hoje. Já deixei uma massa pronta. Tá muita na Maria Braga isso aqui, né? Muita na Maria Braga. Aí aqui eu peguei uma assadeira pequenininha, que essa receita é uma receita que rende essa do tamanho de assadeira, tá? Se você quiser dobrar a receita, pode dobrar. Gente, essa receita eu peguei no site da Tati, Panela Terapia, minha amiga. Então, vamos colocar a massa aqui. Ela solta sozinha, ó. Espalha. Aí a gente faz os furinhos. Vou colocar sal grosso e alecrim. Alecrim eu vou colocar o seco mesmo, porque não tinha o fresco aqui em casa hoje. Mas você pode fazer com o fresco também. Vou colocar só nos buraquinhos, ó. Agora o sal grosso e a gente ainda finaliza com o azeite. E aí, vai pro forno até ficar douradinho, assadinho, gostoso. E o tempo de forno, que eu sempre falo aqui, depende muito do seu forno, tá, gente? Mas, geralmente, esse tamanho de focaccia vai ficar de 20 a 30 minutos. Qual a temperatura? 180 graus. Forno pré-aquecido. E você fica de olho, né, gente? Pra ver se já tá pronto. Tem que tirar quando ele estiver dourado, quando ele torceiro... Quando estiver assado, com cara de focaccia. Douradinho, fofinho, gostoso. Bom, pessoal, depois de meia hora, a nossa focaccia já tá bem douradinha e super cheirosa. Eu vou tirar do forno pra vocês verem. Olha só. Douradinha. E o cheiro tá incrível. Vou tirar, vou colocar nessa tábua. E agora vamos cortar, vamos ver como é que tá por dentro, né? E o importante é o ponto dela dentro. Dá pra você ver todas as ranhuras do pão. E aí, tá pronto pra comer? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. E curtir o nosso vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.